As marcas dos estragos causados pela forte chuva do final de semana ainda estão por todo lado no condomínio que fica no Parque João Brás. Logo cedo, funcionários da Saneago estiveram no lugar para arrumar a tubulação de esgoto, que estourou e invadiu algumas casas. A Defesa Civil também fez uma vistoria junto com o engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura para avaliar a situação. O muro de duas casas foi interditado. O grupo de engenharia da CINF identificou os pontos mais vulneráveis e esses pontos mais vulneráveis serão resolvidos. Qual que é a medida? Eles vão fazer barreira de contenção e bolsões. Para quê? Para evitar o escoamento de maior volume e para fazer o amortecimento dessa queda. Segundo a Defesa Civil, a água desceu com muita força ali de cima, onde passa a leste-oeste, e veio então com muita intensidade aqui para o muro do condomínio. A gente vê inclusive que as placas foram arrancadas. Esse portão aqui, olha só, foi arrebentado nessa casa. Estava uma moradora com um filho e um cachorrinho que ficaram apavorados. A gente percebe aqui, olha só a situação, que ficou um muro. Mas, para lá, no corredor, dá para ver a altura que a água chegou. Olha só a sujeira marcando cerca de 1,40m. Os moradores ainda estão assustados com tudo o que aconteceu e estão preocupados com as próximas chuvas. Já fica com medo, já fica todo mundo inseguro, ninguém sai de casa, né? Fica todo mundo com medo, né? Das 81 casas do condomínio, a metade foi invadida pela água. Os azulejos dessa cozinha chegaram a rachar. A subsíndica diz que o problema é antigo e que os moradores estão pagando do próprio bolso a construção de um novo muro mais forte. E pagaram cerca de 10 mil reais pela construção dessa galeria. Mas nada disso foi suficiente. A chuva vem lá de cima. Os bairros todos, porque é uma região mais baixa. Então vem a chuva dos bairros todos ali de cima e veio com tudo. E quebrou os muros da casa de cima, que os muros não suportaram, e entrou para dentro do condomínio. Esse morador diz que o condomínio vai entrar na justiça contra a Caixa Econômica Federal, responsável pela construção das casas. No primeiro ano que a gente mudou, já teve alagamento e nunca deram solução. No ano passado foram três alagamentos, na minha casa foram três e esse ano já é o segundo. O Rui Mar é um dos moradores mais antigos aqui do condomínio. Ele estava mostrando para a gente, olha só, a diferença das placas aqui, já de cor. E também vários buracos aqui na parte de baixo. Por que isso, Rui Mar? Na enchente passada, sem ser essa agora, na retrasada no caso, a força da água derrubou esse muro. A gente já mandou arrumar. Esses buracos aqui são buracos antigos da enchente passada. Não é dessa que aconteceu o sábado agora. Esse problema é um problema de 12 anos. Todo ano, na época da chuva, a gente sofre com esse mesmo problema. Fomos até a casa do Rui Mar e por lá a situação não é diferente. Ele diz que dessa vez só não teve prejuízos porque correu para salvar os móveis da casa. A gente já se antecipa, já levanta os móveis que tem que levantar, já começa a quebrar muros. Você não tem sossego nem quando você está dentro de casa e nem quando você está na rua. Porque o tempo fechou, você já vai inundar a minha casa, vou perder meus móveis.